É por tudo, porque não há jornalismo quase de investigação, são raros os títulos que ainda fazem à séria. Pois não há budget, porque se a gente olhar objetivamente aquelas relações gigantes de 100 pessoas, não há budget para isso. E é uma pena, porque a qualidade jornalística vai diminuindo. Nós lemos às vezes coisas, às vezes, eu leio muito revistas e jornais, e às vezes estou a ler e digo, pá, às vezes pego numa entrevista e faço essa pesquisa no Google, e é igual o que está no Google. Pá, isto não é jornalismo, não é? Isso cá está, são estagiários, que hoje está cá um, amanhã está o outro, mas o Estado não motiva também. Isto é culpa não é só dos mídia. A verdade é que o emprego em Portugal é precário por mil razões, porque o Estado não motiva, porque é impossível despedir em Portugal, e nós podemos achar que isso é muito mau, que é muito bom, pá, não se pode despedir, mas isso também é muito mau, porque isso faz com que hajam pessoas que estão anos e anos nas empresas a não fazer nada e pior, a criar um mau ambiente à volta. As pessoas estão infelizes também, porque a verdade é que a gente trabalha durante 30 anos, entretanto percebe que já não somos tão competentes e toda a gente nos diz isto, mas precisamos estar aqui, precisamos receber o nosso ordenado e o não ser possível despedir estas pessoas também é mau. E depois, não se pode despedir estas pessoas, ninguém contrata ninguém, porque tem medo de um dia poder ter que despedir e não poder despedir. Isto é um círculo vicioso. Eu não digo para a gente chegar como aos Estados Unidos, que é quase uma palmadinha nas costas, e olha, tchau, mas devia ser mais fácil. E já melhorou, mas deveria ainda ser mais fácil. E isso ia fazer com que as pessoas arriscassem mais. Nós sempre que temos que contratar alguém, temos que pensar um mês, vale mesmo a pena ou não, se a pessoa é mesmo competente ou não, porque daqui a um tempo ela pode ficar ali sentada num canto e dizer, não, 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 não quero ir embora, porque eu considero-me muito competente, por isso, não chega a acordo, não vou embora, não é? Por isso isso também é mau. Isso é mau e faz com que as mídias contratem estagiários. E depois é o estagiário de estagiário e o estagiário.